Saudações, eu sou William Moraes e este é um vídeo de relato que eu estou gravando no dia 6 do 6 de 2024 e completa três anos hoje da partida da minha mãe, que foi uma separação também bastante impactante na minha vida, já que a minha conexão com minha mãe era forte, ela foi minha mãe e meu pai e é a pessoa mais pacífica que eu conheço, que eu já conheci e coincidentemente ou não, eu vou compartilhar um relato no qual eu encontro com ela, mas é um relato que não aconteceu hoje, dia 6, e sim dia 1º de junho de 2024, eu achei até que tinha sido no domingo, mas domingo foi dia 2, então no dia 1º, no sábado, eu tive a experiência que vou compartilhar com vocês. Antes disso, eu quero deixar registrado aqui, até porque eu não tive tempo de parar para escrever e fica aqui também como relato a experiência de hoje, que foi curta. O que aconteceu foi que eu estava fora do corpo, mas não tinha percebido, eu entendi isso depois, estava num contexto que vale até a pena eu dizer, eu estava entre o pessoal do circo, o pessoal para o qual eu gravo vídeos, edito, para poder usar o espaço para treinar o meu grupo de teatro Excalibur. Então eu vejo eles fazendo coisas incríveis e nessa experiência eu estava tentando fazer algo que eles fazem, que obviamente eu não consigo. E era parada de mão, que é basicamente plantar bananeira e ficar reto ali, sustentar aquilo, eu não consigo fazer isso. E eu estava fazendo e o dono da escola estava me dando umas dicas. E eu lembro de pensar, a minha lucidez começando a aparecer, de pensar que eu não consigo fazer isso, mas depois eu pensei, ah, mas é que eu consigo, esse meu corpo tem flexibilidade, ou seja, tinha uma noção ali de que eu não estava acordado. Mesmo assim eu estava entretido com a tarefa. Foi quando o tal professor, dona da escola, se afastou, eu estava ali treinando e eu desci e fiquei dobrado em mim mesmo, ali ajoelhado e com as mãos apoiadas no chão, preparando para subir de novo, quando eu senti alguém parar atrás de mim, mas não foi o homem que estava lá antes, o dono da escola, que provavelmente não era ele. foi alguém diferente que eu não pude ver, mas eu senti uma agulhada, alguma coisa sendo injetada na minha coluna, bem na lombar, um pouco acima da lombar, na verdade, que pode ser um lugar onde eu tenho uma hérnia de disco, que é um lugar que eu tomo cuidado para não machucar nos treinos. E a minha lucidez aumentou nesse momento, porque eu contestei e falei, o que está acontecendo? Quem está fazendo isso? Por que estão fazendo isso? E eu senti que eu tinha que ficar parado. Teve essa compreensão de que era para o meu bem e eu pensando, mas é mesmo? Não é algo ruim? Que estão tentando fazer parecer bom? E eu tive que escolher, eu conscientemente deixei acontecer e falei, agora já foi, ou se foi algo ruim, eu vou dar um jeito e é isso, vai acabar sendo diluído, sei lá o que for. Coisas boas e ruins acontecem o tempo todo. E arrisquei e falei, tudo bem, não vou, até porque já tinha acontecido. Foi muito rápido. Sabe quando você leva um animalzinho para tomar vacina e já foi, meio que já foi. E eu estava sentindo ainda um pouco da repercussão, mas eu não consegui me virar. Eu fui um tanto paralisado, mas sem ninguém colocar a mão em mim, me segurando. Sei que enquanto eu processava isso, eu acordei e pensei. Eu vou sair do corpo de novo. E foi diferente. Porque eu senti um desprendimento mais fácil. Foi uma saída muito mais... Foi diferente. E não que seja difícil, mas foi meio... Eu não consigo explicar direito, mas não pareceu ter sido eu. Eu acho que é essa a sensação. Por mais que eu tenha pensado, vou sair do meu corpo de novo, parece que houve um facilitador. É a sensação que eu tive. Tanto que eu pensei, oh, que fácil que foi. E repetindo, não que às vezes seja difícil, quando já estou nessa inércia de vai e vem e tal. Mas é como se alguém tivesse dado um empurrão, mas não fosse alguém me puxando. Até porque, assim que eu saí, eu senti alguém me segurando. Ah, interessante. Antes da experiência na qual eu me vi com essas pessoas, eu estava no meu corpo, acordei no meio da noite, e eu tive a intenção de me mover para sair. Então, eu comecei a fazer um exercício de balanço, que é uma forma também de ir me soltando, sentir que eu estou me movendo e me mover e ir. E eu percebi que alguém, na minha parte frontal do corpo, alguém ali me empurrou, ficou me empurrando de volta. E não eram mãos, é como se fossem energias ampliadas, imã talvez, um magnetismo, me empurrando, me empurrando peito, cabeça, meio que me pisoteando de lado, mas forçando. Já viram aquele videozinho de um, acho que é um cachorrinho, que fica afundando a cara do dono dele na água, alguma coisa assim, na piscina, alguma coisa do tipo? Foi uma coisa, sim, de alguém me impedindo, e eu pensei, caramba, eita, calma, tá bom. E eu até pensei, é alguém que precisa de ajuda. E eu externei isso, falando, não, não vou ficar bravo com você, não, eu acho que você está em uma situação complicada, mais do que eu, precisa de ajuda, e fui emanar energia para ele e tudo mais. Só que eu não me vi saindo do corpo depois disso, e tive aquela interação toda. E aí, nessa segunda vez, eu saí mais facilmente desprendido, mas alguém me agarrou, e eu tenho a impressão de que foi esse ser que me impediu a primeira vez. E ali eu já fui, me desvencilhando, solta aqui, meu querido, solta, solta. E peguei esse ser clássico, né, de puxar para frente, e sentindo ele tentando se agarrar. Cada vez que eu puxava, era um esforço, e foi meio a cegas, temporariamente. Eu estava fazendo isso, levantado, já sentei na cama e levantei. Quando eu levantei, não estava enxergando nada, eu falei, ok, tudo bem, vou tirar esse ser aqui, porque ele está tentando me impedir. Mas quanto mais eu tirava ele, mais eu conseguia ver um cenário, e já não era meu quarto, era um lugar fora. Eu estava num lugar alto, que tinha, não era uma arquibancada, degraus, mas eram degraus largos, como se fosse uma escadaria, mas não na proporção de escada, eram, por isso, a arquibancada me remeteu à arquibancada, eram grandes. E lá de cima, enquanto eu tirava, eu pensei, ah, eu vou, primeiro, na verdade, eu pensei, caramba, estou sentindo que ele está tentando me fazer acordar, para eu interromper o processo. Eu vou ficar aqui. E eu pensei, vou analisar o cenário, porque se eu acordar, pelo menos eu vi alguma coisa. E lá de cima, o que eu vi foram artes. Tinha, como se fosse uma escultura de madeira, acho que era, de um homem com um pilão, sabe, antigos, assim, era negro, tinha outro de mexer no comboio, uma coisa assim. Eu vi depois uma senhora negra sentada, e eu pensei, caramba, é muito típico mesmo, talvez um espaço de uma religião, de matriz africana, não sei, talvez, eu tenho a impressão de que eu vivi entre esse pessoal em alguma vida, porque direto eu me vejo com esses seres pretos velhos e por aí vai. E enquanto eu analisava, eu falei, não, não, não vou acordar, e o bicho estava enfraquecendo, ele vai, no início, é como se estivesse tirando partes mais grossas, sabe, assim, nessa espessura, assim, mais ou menos. E a sensação, eu vou colocar aqui para vocês, de quando um ser gruda e eu tento tirar, vocês já quebraram o ovo, e aí você tem que tirar só a clara e coloca o garfo e você sente aquele meio grosso, é líquido, mas tem umas consistências, entendem? E é mais ou menos isso, só que com o incômodo de que você está tirando isso como se fosse uma raiz, tentando, né, enraizar em você, mas é essa sensação. E aí ele vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. Mas eu acordei. E aí acordei e resolvi fazer exercício no corpo, até porque já era de manhã e eu precisava levantar, então eu fiquei só um tempo ali fazendo esse exercício de ter certeza de que eu estava ampliando o meu campo vibracional para que esse ser não continuasse treinando energia minha. Mas também o dia já tinha começado e eu não sei exatamente o quanto eles permanecem durante o dia comigo, se é que permanecem. Então este é um relato não tão curtinho assim, já foram ali uns quase 13 minutos e agora eu vou ler o de sábado, passado. Para vocês que estão vendo o vídeo no sábado, tem uma semana exatamente. Mas resolvi falar desse aqui que já fica registrado e é um registro também dessa experiência aqui. Estou abrindo o relato que eu acho que não é tão grande assim, tem duas partes, mas é dentro do mesmo contexto. dia 1º de junho de 2024, me vi acordando na cama e tentei sair, mas senti que alguém me segurava. Bem-vindo à minha vida cotidiana. Normal, escrevi aqui. O meu normal, né? Eu não conseguia abrir os olhos, mas não me desesperei. Aliás, conseguia enxergar mesmo de olhos fechados, um bom bocado. e cheguei a pensar que estava enxergando com os olhos espirituais. Eu realmente estava. Porque eu constatei que eu nem estava no quarto onde o meu corpo físico estava. Porque eu estava na casa da Marina e eu me vi quando abri os olhos, ou melhor, sem abrir os olhos, enxergando através, eu me vi no quarto antigo de quando eu tinha mais ou menos uns nove anos de idade. Onde eu dormi até os nove anos de idade. De olhos fechados eu conseguia discernir facilmente detalhes da telha. Uma coisa que eu fazia quando era criança de ficar... Eram telhas de barro grande e tinha escrito o nome de quem fez. Essas coisas assim. Esses detalhes. Até o... o mofo nas telhas porque telha de barro molha e essas coisas e tal. Tentei primeiro me desvencilhar de quem me segurava. Mas aqui, situando, eu já tinha saído... É muito comum o ponto de partida não ser o local físico onde eu estou. Muitas pessoas dormem fora do corpo. Dormem perto do corpo ou em algum lugar que é familiar. se você está no hotel é possível que você vai dormir na sua cama quando você está fora porque é seu lugar de... seu ninho. Então, eu estava na casa da Marina mas não estava. O meu corpo físico estava mas o meu espiritual já estava num quarto que era da minha casa mesmo que fosse um quarto antigo porque é questão de frequência camada e eu considero até que seja uma que não foi atualizada. e nesta noite deixa eu me perdi aqui. O que eu percebi é que não, pulei demais só um instante. Tratei primeiro de me desvencilhar de quem me segurava. Aquilo de levar a minha mão até a boca grudada no meio das minhas costas e eu percebi é que antes grudavam na minha nuca. A maioria dos meus relatos registrados são de na nuca ter algum ser ali e eu soltá-lo. Depois eles passaram a grudar mais para baixo bem na altura do coração que não está aparecendo aqui só que na parte de trás e nessa noite estava mais para baixo curiosamente onde eu sentia a injeção na experiência de hoje. É ali acima da lombar bem onde terminam as costelas um pouco talvez para baixo ainda mas mais ou menos ali. E eu consegui alcançar esse lugar por plasticidade provavelmente minha mão chegou lá e eu não conseguia achar uma brecha entre a boca do ser e eu vou colocar aqui fecha os olhos se vocês têm não querem ficar traumatizados porque alguém me mandou uma mensagem perguntando Will é parecido com boca de lampreia é um peixe e aí eu abri para ver e falei é isso aí mesmo e é assim fecha os olhos se você é sensível e não quer ficar traumatizado se você não se importa a título de curiosidade é mais ou menos assim que eu vejo acabou então eu tentei achar uma brecha e não conseguia a boca se movia pelas minhas costas eu fui empurrando ela para cima eu não estou nem lendo aqui mas depois eu fico perdido e subiu ainda colado até eu agarrar a parte da cabeça do ser para que eu vou tentar não estou achando a brecha vou agarrar a cabeça dele e puxar para frente de início foi muito difícil quase faltou faltou forças senti aquele incômodo até de insinuação de dor digo insinuação porque é dor mas não sei o que eu posso dizer sobre sentir dor lá às vezes eu sinto mas eu acho que seria mais forte se fosse no corpo físico lá é pouco atenuado mesmo assim é bem desconfortável e senti o incômodo da dor e quase acordei mas me mantive calmo e falei que eu ia permanecer ali depois de um tempo eu senti que seria mais fácil porque vai ficando enfraquecido o ser o ser era translúcido como se fosse feito de teia de aranha mas muita teia de aranha algo como seda elástica e eu tirei tudo e me vi livre ei saí da casa antiga e no meu quintal eu acordei eu acordei logo no tinha acabado de me desvencilhar do ser voltei pra cama mas me levantei fui ao banheiro e depois adormeci novamente isso na casa da Marina em determinado momento me vi em uma rua sem lucidez temporariamente parecia haver uma manifestação ou algo assim da qual eu fazia parte e tinha um grupo que era composto por pessoas vestidas de ternos pretos me conduziram para um prédio e no saguão eu recobrei a lucidez alguns deles tinham entrado no elevador e me aguardavam entrar haviam dois atrás de mim e eu falei não vou entrar não simples assim sei que não é um elevador eu falei o simples assim eu sei que não é um elevador e eu me virei para sair e até passei pelos outros dois que nada fizeram para me deter ou fizeram porque poucos passos depois a porta de entrada desapareceu eu virei virou uma parede e eu me virei para dizer é sério que acham que isso vai me segurar mas não havia mais ninguém atrás de mim outra parede estava a um passo do meu corpo e o teto e o chão se fecharam sobre mim e ficaram parecendo o tal elevador no qual eu tinha que entrar eu não fiquei aflito pensei tá melhor eu voltar para o corpo físico e aproveitar o impulso para sair outra vez se eu sair e voltar rapidinho é mais fácil mas eu não consegui acordar o tal elevador ainda se ajustava estava se ajustando para ficar do tamanho do meu corpo e eu pensei calma eu consigo acordar é como atravessar uma parede ou voar é intenção bora lá e o bloqueio passou é um já aconteceu algumas vezes poucas mas aconteceu é como um bloqueio não sei homens vocês mas eu em banheiros públicos se eu estou em banheiro público preciso urinar eu fico ali e aí quanto mais demora mais eu fico travado e aí eu penso que eu estou demorando muito e aí trava mais ainda é meio ruim eu tenho que relaxar pensar em água corrente chuveiro sendo aberto essas coisas e não teve outro jeito eu acordei lembrei que estava na casa da marina e não me mexi saltando para fora outra vez e onde eu apareci no mesmo saguão com as mesmas pessoas diante do tal elevador um deles me chamou feito uma criança vem cá você vai ganhar superpoderes do do charlin no procedimento e ele falou do charlie chaplin veja como eles continuaram a dizer veja como a roupa dele parece com a sua e me mostraram um cartaz e eu ri dizendo prefiro os poderes do homem aranha meus queridos podiam ter tentado melhor e novamente me virei para sair mas diante que antes era a parte de trás tinha outro elevador não eram as paredes se fechando já tinha outro elevador acho que se anteciparam né e tinha um cartaz do homem aranha no fundo e eu pensei é vou voltar para o corpo mais uma vez e tentar sair no impulso do salto porque ali eu estava sem saída e vejam como eles tentam atrair eu podia eu podia ter perdido a lucidez e ter embarcado nessa referência deles o charlie chaplin provavelmente foi por causa do terno branco e preto chapéu eu tenho um chapéu coco né sei lá e aí eu falei do homem aranha tentaram o homem aranha mas não não colou não e e eu pensei bora voltar para o corpo e tentar mais uma vez acordei não me mexi e saí outra vez na mesma rua onde eu estava antes de entrar no prédio andando já com um dos caras de ternos pretos do meu lado impressionante e ele estava andando rápido para para se manter do meu lado e disse vem comigo eu olhei para ele e falei eu já saí nesse eu apareci no lugar já andando tá e eu falei olha vocês nem estão disfarçando direito tá na cara que você não é gente boa se for vai parar uns segundos e me deixar olhar para sua cara direito e te analisar ele sisudo não parou aparentava ter uns vinte e poucos anos não eram velhos não cabelo até os ombros era moreno claro tinha um nariz grande assim tipo eu tenho nariz grande mas o nariz dele era um pouco mais para frente sabe eu parei e ele quando eu falei de parar ele não parou ele continuou andando e eu pensei onde eu estou e por que eu estou aqui estou vindo parar aqui mas eu acordei não porque eu quis simplesmente acordei tive dúvidas se cada acordar desses que relatei eram acordar de verdade e resolvi me mover e senti quebrar a letargia do corpo e estava mesmo no quarto da marina ou seja eu estava realmente voltando para o corpo e saindo para averiguar eu quebrei a magia de não me mexer e sair novamente a letargia se foi do corpo físico e eu lamentei um pouco porque poderia ter saltado pelo impulso novamente mas tratei de apenas aceitar dormi e perdi a lucidez até um momento específico estava em meu quintal de mãos dadas com o meu amor subi para a varanda com ela e olhei para o rosto dela e disse eu te amo tanto poder de estar com você é tão mágico mas eram coisas que eu dizia para ela o tempo todo sendo bem honesto mas aí eu questionei a realidade perguntando isso é real? ela sorriu estava usando até batom vermelho coisa que raramente usava segurei o rosto dela com as duas mãos sentindo a pele e pensei é real exceto pelo fato de que não é não a realidade física eu estou fora do corpo outra vez ela disse sim e eu a carreguei nos meus braços descendo para o quintal outra vez porque tinha mais luz do dia lá e eu queria olhar para ela melhor era dia não era um sol forte era um pouco nublado e a minha varanda não é que minha varanda estava escura mas tinha mais luz no quintal e eu queria olhar para ela direito e assim que eu a coloquei no chão eu repeti dizendo te amo muito absurdamente e quero saber o que você sente por mim agora depois disso tudo e eu complementei esse tudo que resolvi ficar e continuar a minha programação de existência aqui de desafios ela não respondeu ficou em silêncio fez um gesto com a boca assim que eu já conhecia de quando ela não quer me falar algo que ela sabe que eu não vou querer escutar e eu perguntei outra vez dizendo que era sério que eu precisava saber e ela só me olhou e desapareceu no ar aos poucos mas o seu sorriso era um tanto triste porque ela manteve o sorriso e acho que eu captei que ela não podia mentir e dizer que estava tudo bem porque estava um tanto magoada foi o que eu percebi antes de prosseguir eu vou até colocar aqui já a minha teoria de uma vez eu considero que ela já renasceu já expliquei essa situação aqui é variável para muitas pessoas não se atenham tem que ser 50 anos 70 anos 300 anos é diferente de pessoa para pessoa como ela saiu daqui muito nova eu acho que ela só trocou de corpo basicamente saiu daquele começou uma outra aventura por vários motivos e eu acho que ela ainda está no corpo de criança porque tem 6 anos e meio que aconteceu o acidente e eu acho que ela reencarnou depois de um ano e meio mais ou menos tem período de gestação então ela tem ainda uns 4 quase 5 anos teria na minha teoria uns 4 anos provavelmente e quando ela sai ela ainda se vê na maioria das vezes como quem ela era na vida anterior porém no geral eu tenho encontrado sempre sonho com ela que podem ser projeções e algumas eu tenho consciência e converso com ela e tem essa questão de ela estar um pouco magoada comigo por não ter acompanhado ela e por que se ela já teria compreendido isso antes porque ela se ela renasceu ela ainda ela está mais presa à condição humana de percepção de não ir não estar numa esfera mais alta onde ela pode olhar tudo de cima ela já está novamente inserida pode estar novamente inserida no contexto aqui com as limitações de percepção inclusive influenciada pela mente de criança de querer o que quer essas coisas assim pode haver não estou dizendo que era ela com certeza não tenho como ter certeza certeza mesmo não tenho nem de que eu sou eu e você é você estou compartilhando aqui uma experiência de extrema lucidez que eu estava lúcido e é o que eu vi e estou dizendo o que eu acho que é mas não tenho como comprovar então voltei para a varanda da minha casa porque ela desapareceu porque ela desapareceu ela pode ter acordado simplesmente já escutei em outros relatos um espírito dizer que quando eu desapareci porque eu voltei para o mesmo lugar e perguntei ah e o meu amor que estava aqui naquele relato mesmo do canal final que somos nós de um hospital que eu visitei ela quando eu cheguei ela não estava lá perguntei para um cara que estava lá antes e permaneceu lá e ele disse que ela foi levada quando eu desapareci que deve ser isso que acontece quando acordamos ela pode ter acordado eu voltei para a varanda e vi minha mãe do lado oposto a questão é que a varanda já teve uma rampa do outro lado e essa rampa foi fechada o portãozinho e abriu um portãozinho do lado de cá e colocaram uma escada atualmente é esse lado que tem minha mãe estava desse lado e eu estava vindo pela rampa que não existe mais mesclou as duas realidades e a minha mãe estava do outro lado e ela estava lavando colocando roupas na máquina de lavar e me perguntou casualmente como foi a conversa com ela meu filho e eu fiquei em silêncio um segundo e disse mãe eu estou consciente eu sei que eu estou fora do corpo e ela deixou de encenar aquela cena cotidiana de imediato e ela disse eu não tinha certeza se você sabia e eu me aproximei assim tocado processando a informação do meu amor vendo a minha mãe ali eu me aproximei para abraçá-la eu abracei pedindo desculpas por não ter tratado ela melhor na vida como ela merecia e não é porque eu tratava mal minha mãe é que ela merecia muito 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 mais mesmo e honestamente a maior dor que eu sinto é a dor dos outros das pessoas que eu amo e a minha mãe era um lembrete constante de que eu não podia fazer tanto por ela eu não podia tirar a dor dela porque ela tinha sérios problemas de coluna passou a vida inteira desde os 20 e poucos anos sofrendo muito às vezes passando dias na cama sem conseguir se mexer enfim e e eu precisei me afastar tentar me afastar internamente para tentar sentir menos o que é uma ilusão o que é uma bobagem porque eu não sinto menos e não aproveito o tempo com a pessoa não aproveitei de dar a ela de me abrir aceitar que não tinha como e e tratá-la como ela merecia enfim coisa minha aqui pessoal mas desabafo e ela riu dizendo que dizendo não ela e ela riu não disse porque não precisou era era um complemento que eu captei que era bobagem eu pedir desculpas e que sabe o quanto eu sabia o quanto eu a amo e eu falei amo mesmo eu falei complementando a conversa telepática e depois eu fiquei olhando para ela analisando bem e ela estava com pelo menos 20 anos a menos mais jovem quase da minha idade e eu disse mãe mãe eu sei que a casa está uma bagunça porque eu estou morando onde ela morava e lá está cheio de coisas minhas de evento porque quando não tem evento tem tantas outras coisas para fazer que eu não consigo arrumar tudo mas que eu ia arrumar e ela riu e disse que a casa estava muito bem arrumada sim não sei se é a dimensão que ela acessava porque aqui está uma bagunça mas eu tratei de focar em perguntar se ela estava bem e ela disse que estava ótima e eu ia perguntar onde ela estava e eu acordei e é isso tem 3 anos que minha mãe se foi eu falei um pouco disso na live anterior eu vou deixar o link aqui para quem não assistiu sobre essa interação de pessoas que já se foram e que às vezes permanecem ou nos visitam de quando em quando este é o relato do dia primeiro de junho de 2024 e mais esse de hoje que é do dia 6 do 6 de 2024 que eu coloquei no início deixem suas perguntas comentários eu responderei comentarei comentários e é isso muito obrigado por todo o apoio muito obrigado por toda colaboração de vocês que sempre visitam aqui para começar pessoas que sempre visitam sempre comentam isso me dá energia para fazer eu voltei a fazer as lives e a interação é bem interessante conversar com as pessoas além dos e-mails que eu respondo porque através de vídeo eu acabo respondendo mais pessoas ou compartilhando essa dúvida ou essa questão e isso é de serventia para mais pessoas sim minha vida é uma correria é uma bagunça eu queria até trabalhar um pouco menos mas a verdade é que não dá por enquanto pelo menos não dá e o que eu faço eu gosto eu talvez só queria não precisar fazer um monte de coisas que eu preciso fazer para que as coisas que eu quero fazer aconteçam mas é isso acho que vale a pena esse empenho sim a maior parte do meu trabalho é para manter o meu projeto social de imersão teatral que oferece trabalho para outras pessoas também querendo ou não é uma fonte de renda para eles também para os alunos que eu ensino tudo que eu ensino sem cobrar nada ainda ofereço esses trabalhos e para manter isso eu preciso fazer um monte de coisa que eu preciso fazer e toda a colaboração que eu recebo aqui também ajuda que isso aconteça então mais uma vez obrigado a vocês que colaboram com qualquer valor via Pix e pode ser feito através da chave portal wilmore arroba gmail.com e vocês não estão patrocinando apenas os vídeos aqui no canal e o meu tempo dedicando a responder as pessoas que eu respondo em e-mail mensagens o que for também eu poder me dedicar a esse projeto social muito obrigado de coração e é isso hasta e é isso